Aqui eu estou com o amigo Mário Pimentel, aqui é no Mata-Pia, em Porto Grande, no Amapá. Ele é agricultor, é professor. O que você tem além de açaí? A gente planta abacaxi, abacaxi, mandioca, um pouco de... quase tudo. Começou com o que? Com abacaxi? Com abacaxi. Por ser a terra do abacaxi, Porto Grande. A terra do abacaxi, as mudas eram fáceis de conseguir, aí fui plantando o açaí. Hoje eu planto um pouco de mandioca. Essas são as três culturas que a gente não pratica. E o açaí daqui, já deu para vender para o pessoal aí das batedeiras? Eu com certeza. O nosso açaí aqui é muito bom e é o melhor custo-benefício que a gente tem aqui. A cultura aqui é o melhor custo-benefício. O tirador vem aqui, ele vem, ele tira, ele sobe na água. Vinha querendo gravar nessa área aqui do Mata Bi, já tinha um bom tempo. Faltava quem? Aí eu lembrei de quem? Eu lembrei dele. É, dele aí. Nosso amigo Adson Almeida. Não sempre tem açaí para negociar. Bora conhecer, podemos conhecer um pouco do seu sítio? Pode conhecer. No investimento dele no açaí, entendeu o que ele tem? Olha aqui, essas aqui são dois, essas com três árvores. É, fica entre três e quatro, a que eu vejo aqui. Três e quatro, dois. Tá? E essa limpeza das copas, a parte de cima, as folhas, cai por ela naturalmente, não faz essa limpeza, o Mário? Não, cai por gravidade. Por gravidade. Aqui só faz a limpeza no excesso de estipos. Quanto tempo você já está no plantio do açaí, aproximadamente? A gente está fazendo aí em torno de seis anos. Em seis anos. Olha, aqui no caso, ele tem os tanques, minha gente. Aqui é a criação de tilápia, não é isso, Mário? Diz aí. Tilápia em caixa d'água. Isso. É só para o consumo interno mesmo, a gente aqui, para a nossa alimentação. Até quantos quilos, mais ou menos? A tilápia? Que tu tem? Não, é que tu tem, sim. Dá uns 500 quilos de peixe. Dá para criar nessas peixes. Não, eu digo assim, o peixe, de cada peixe dá o quê? Tu tem peixe até de 3 quilos? Não, até de 1 quilo, 1 quilo de 100. É, ah, tá, tá. É peixe pequeno. Como é que a gente faz para a gente ver ela? Não tem? Só se jogar ração? É, é. É só para a gente ficar fora de fora. Já fora, tá. Está mais o quê? Para ali? Não, aqui não tem. Tem? É a que ficou, olha, ficou aqui. É porque está fora de hora de dar as rações para ela. Olha aqui, ele fez toda a ligação de água aqui, olha, que vem dali. Quanto é eu, Mário, como é? Olha, abastece aqui e daqui distribui a água, é isso? Para os três tanques lá, como é? Não, aqui é mais um tanque. Ah, é mais um tanque. É poço aqui, né, teu? Não, vem do riacho. Ah, sim, sim, sim. É da grossa. De garapé, é bobeada de lá para cá, toda semana a gente troca a metade de água. Eu tomo até a guadilha. Bacana, olha, ele tem aqui, é tilápia. Que jeito que tu gosta dela? Assada na brasa. Rapaz, todo jeito. Vai bem. Rapaz. Assada. Assada. Feito. Isso, bacana. Olha só, e aqui, gente, o que a gente pode observar, o bom investimento, o maior investimento que ele está fazendo já é no açaí, que é o ouro negro. Olha o segurança aqui do terreno, isso é pequenininho, mas a dentada dele é profunda, é bem grande. E aqui, olha o tamanho desse porco. Qual é a marca dele, ô Mário? É o que o pessoal chama de pial, né? Pial. Ainda cresce mais ainda do que isso? É, é jovem. Esse aqui tem aproximadamente, o quê? Uns cento e poucos quilos, não? Uns sete e cinquenta quilos. Olha só, quando eu vi, eu pensei até que fosse aquele açaí branco. Toda plantação, entre coqueiro, açaizeiro, lá a galinha caipira que ele cria, enfim. Mas o investimento maior é para o açaí, como eu já mencionei. Bem, bem, hoje o menino... Vamos descendo aqui, olha, tem mais uma casa. É a casa do caseiro ali, não é, ô Mário? Ou não? Essa aqui é a nossa mesmo. Ah, tá. Mas tem o caseiro, não tem? Tem. Olha só. Ai, tem um garapézinho, córrego aí. Bonito também para cá, olha. A gente pedia para lavar um carro, não era nós, moleque? Dois andares. E hoje em dia... A varandada... É, se tu pedir para o filho... Estrutura... Lavar um carro... De madeira... É mesmo dar uma porrada ali. É mesmo dar uma porrada ali. Só se der um troco. Olha só essa panorâmica aí. Arte, olha, tem mais uma casa lá no fundo, atrás. Bonito esses bancos aqui. Vou mostrar aqui, olha. Né? Bancos aí... Esses bancos aí, lembra uma jovem que eu entrevistei lá na cidade de Chaves, no Pará? Que ela pegava das costas, das ilhas, nas beiras dos rios. Entendeu? E transformava em mesas, bancos. Assim, olha. Bonito. Olha o caniço aqui. E aqui... Olha o que ele fez aqui. Fez a cerca, preparou tudinho. Também o açaí, olha. Na distribuição do açaí. Tá? E o tempo que tu mais trabalha com açaí, já vem ser o que, ô Mário? Que tu põe para a venda. Para a colheita, a colheita. Desde o primeiro plantio, 10 anos. 10 anos que nós estamos plantando o primeiro amudo. Aí essa área, como você vê, a gente já está fazendo manejo, né? Porque as aves já estavam muito altas. A gente faz o manejo, cortando as altas e já vai ficando só as baixas, né? Sim. Olha a água azul, azul turquesa. Quase um azul turquesa, assim. Tem uns peixinhos. Ele zela. Tem as plantações dele. É uma terapia. Tudo isso também é, né? É uma terapia para relaxar. É uma sombra de lazer, né? É verdade. É verdade. A gente passa final de semana, né? Para desestressar um pouco do dia a dia. Sim. Olha. É um paraíso. Olha aqui, gente. Pegar aqui de outro ângulo. Você está pela Arte TV, diretamente do Matapi, Porto Grande, no Amapá. Preserve a natureza, hein? Olha só. Vendo aqui pelo canal YouTube. Vendo também pelo Facebook e Instagram, Sérgio Lacerda Macapá. Mas principalmente no canal YouTube. Né? Belíssimo. Em alta definição. HD. Full HD. Até 4K. Já tem gente que já está usando diz que é até 8K, né? Com a imagem linda, maravilhosa. A número 1 em imagem. E esse programa mostra isso. Natureza. A nossa Amazônia. Nossas florestas. Riquezas naturais. Belas paisagens e curiosidades da nossa Amazônia. E aqui é no Amapá, em Porto Grande, no Matapi. Correto. E aqui, olha. Com certeza aí. Vocês podem ver. Olha, vejo laranjeira ali. Aqui tu para mais tempo do que lá na cidade. Eu tu não mora na cidade. Tu mora aqui, ô Mário. É meio a meio. É meio a meio. Que deve ser outro viveiro dele. Fez uma passarela, uma ponte aí sobre o córrego. E aí ele está fazendo a limpeza, a manutenção para também plantio em açaí. O maior espaço. Plante uma árvore. A árvore gera sombra, além de bons frutos. Para plantar árvore, a gente pensa que é difícil. Mas não é difícil, gente. A gente tem que pensar no coletivo, na comunidade. Porque a cada tempo que passa, está ficando mais quente, mais calor. E um dos meios para ajudar a combater o calor, o aquecimento global, senhoras e senhores, é através do plantio. É através de plantar árvores. Árvores que deem sombra. Pode ser árvores que deem sombra e que não deem fruto. Porque muita gente reclama, principalmente, que as árvores dão prejuízo. As frutas caem sobre os carros, quebram os vidros, dão prejuízo, enfim. Então, plantar árvores que não deem fruto. Então, isso, nós chamamos a atenção dos prefeitos, chamamos a atenção dos vereadores, dos secretários de meio ambiente, do Ibama também.